Bom dia, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Felipe, não se esqueça de se inscrever no canal, se você vai comprar na internet, clique no link abaixo, Shopee em Amazon.com, compartilhe esse vídeo, like e ative a notificação, muito obrigado! O Judo não vale mesmo... Toma! Oh não! Oh shit! OK, oh! I'm playing with Thundercat! Lion! Lion! Oh no! Que jeito! Oh no... E aí Perfeito. Oh no, oh no, oh no, oh no, danger, danger. Oh, shit. Oh, that's your car. I know. Ah, I gotta pass off. Okay, oh. Oh. Oh, shit. 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 Perfeito, ó! Caraca! Você perde! Perfeito! Ah, não, ó! Meu peito na cabeça, ó! Punch! 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 Come on, come on, come on! Come on, come on! Ah, não, ó! Perfeito, ó! Não! 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 Ah, não! No! Bem... Right! O que é isso? 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 O que é isso?